Eu tô falando pra você, pra mulher nunca nada tá bom. A Tiana agora resolveu reclamar que o vizinho novo lá da rua todo dia sai cedo pra trabalhar e beija a mulher dele. Ela falou, por que você não faz igual? Eu falei, como é que eu vou fazer igual? Nem conheço a mulher. Ah, cagado. Tá valendo? Então vamos, soca a forma, põe a vinheta pra nós. Última hora, oferecimento está aqui. E nós tamo de volta, falando ar vivo aqui no Última Hora. Os Tecnodão Vreza votaram por unanimidade, eles votaram tudo igual. E resolveram não aprovar a importação da vacina Splutinic da Rússia, porque, segundo o Exes, ela não é 100% segura. Por outro lado, nós que já tomamos suco de revolvinho na quermesse, bebemos que suco, engasgamos com as balas sete belo e brincava com o boneco do fofão que tinha uma faca drento, estamos dispostos a arriscar. A qualquer momento nós volta de volta com as notícias, sem o aprovamento da um Vriza. Checo da Tiana, pro Última Hora. Bem capaz mesmo, que a vacina vai assustar nós. Nós tomamos fanta maçã. Não é possível que assistiu o vídeo até agora, e não vai deixar um joinha pra nós, e inscrever no canal se não for inscrevido. É, pelo amor de Deus, não me vá peidar na farofa. E aí Obrigado.